Mas agora é o Arnaldo, né Arnaldo? Arnaldo Rodrigues, bora lá Arnaldo! Peço por favor, volte correndo Cada minuto sem você eu estou morrendo E por mais que eu tente esquecer Nos meus olhos dá pra ver que eu ainda te amo Não dá pra suportar a solidão No meu peito essa paixão Dentro de mim tá me matando Eu queria tanto ter coragem pra dizer Tudo que eu sinto com você Pra não ficar sofrendo tanto assim Eu não sei o motivo e nem a razão Esse meu pobre coração Não consegue te esquecer Levada Que eu ainda te amo Não dá pra suportar a solidão No meu peito essa paixão Dentro de mim tá me matando Eu queria tanto ter coragem pra dizer Tudo que eu sinto com você Pra não ficar sofrendo tanto assim Eu não sei o motivo e nem a razão Esse meu pobre coração Não consegue te esquecer Ouça o que eu lhe digo